E aí a gente pode aproveitar e recordar o fato de que o Prigogin se encontrou, foi revelado pelo Pescov que o Prigogin se encontrou com o Putin dia 29, 30 de junho, uma semana após o suposto motim. E que nessa reunião, segundo a versão oficial, a gente tem que levar em consideração que é a versão oficial, ficou tudo certo e que ali eles combinaram os futuros engajamentos dos combatentes do Grupo Wagner, as próximas missões deles, eles passaram ali relatórios sobre o que de fato aconteceu no dia 23, 24. Isso vai para o pessoal que falava que o Prigogin ia morrer, que foi um golpe contra o Putin, que o Prigogin estava tentando derrubar o Putin, e mais aquele monte de narrativas que a gente viu por aí, e que nós aqui no Geoforce e também em outros canais parceiros, nós apontamos que não era bem assim, que havia uma série de inconsistências e complicações e coisas não bem explicadas. E aqui eu não estou querendo dizer que nós temos a resposta 100% certa e verdadeira, mas que a nossa postura de desconfiança em relação às primeiras impressões, em relação àquilo que estava sendo propagandeado, essa nossa postura de desconfiança, ela deu frutos, ela se provou razoável e sensata, porque eu acho que todo mundo vai perceber que as coisas não são aquilo que parecem, né? Eu vou dar um outro exemplo, hoje, hoje, o Prigogin já falou que o grupo Wagner vai voltar ao combate dia 5 de agosto, tipo, o que ele estava falando? O pessoal estava falando que ia ser dissolvido, que ia acabar o grupo Wagner, que os caras iam ser perseguidos, fechados, Prigogin morto, Prigogin preso, etc, etc. Então, assim, não parece que é isso que está acontecendo. É claro, o Prigogin pode estar falando isso de provocação, mas se ele está falando isso de provocação, ele está fazendo isso à mão de alguém, vocês estão entendendo? Então, se ele está provocando, ele está provocando à mão de alguém, tem algum propósito aí. Ou pode ser verdade mesmo, pode ser que eles vão, ou será que essa é a data da tal grande ofensiva russa, né? Tem isso também, o cara pode estar falando a verdade para fazer o pessoal achar que ele está blefando, porque é o Prigogin, mas ele está falando a verdade mesmo, e a grande ofensiva russa que vai estar acontecendo, a gente não sabe, a gente vai ter que acompanhar e ver. E aí tem algumas informações que eu posso passar para vocês a partir de fontes minhas na Rússia, e aí não é porque é fonte russa que é 100% verdadeiro também, mas é a partir de uma pessoa que trabalha com os russos, com mídia russa, etc, fez chegar até mim, através, inclusive, do camarada Lucas Leirós, que já veio aqui também, lá da Nova Resistência, que é o seguinte, o Gerasimov, ele foi colocado para escanteio, ele não perdeu o cargo, mas ele virou figura decorativa, né? Essa era uma demanda do Prigogin, não só do Prigogin, mas de vários outros setores do Estado russo, e o Surovkin está tranquilo, foi confirmado por essas fontes que o Surovkin está fazendo o trabalho dele normal, e não foi preso, não perdeu o cargo, não aconteceu nada do tipo, né? Me parece que se tivesse acontecido alguma coisa no sentido de ser preso, isso já teria sido revelado, se tivesse perdido o cargo, teria sido nomeado alguém para o lugar dele, não iam deixar solta a função que ele exerce na Operação Militar Especial, né? Então, isso aí é uma questão de lógica, mas é importante sempre desmistificar e esclarecer essas coisas para o pessoal. Agora, aqui eu gostaria de reiterar um ponto importante, inclusive ponto que eu já abordei, que eu abordei por esses dias, hoje, na verdade, que é em relação a questões estratégicas da Rússia. Por quê? Volta e meia aparece uma notícia no seguinte sentido, reunião ou encontro secreto entre diplomatas russos e diplomatas americanos para tentar alcançar um ponto em comum, etc, etc. E quando isso acontece, é veiculado como sendo um cessar-fogo iminente, um acordo de paz iminente ou coisa do tipo. Eu vou falar para vocês, quem sempre cai nesse tipo de coisa, não caia. Tirem o cavalinho da chuva em relação à paz tão cedo. E aqui é bom, tal como em uma aula, a gente fazer uma revisão do porquê que não vai ter paz. A gente pode ser a favor em Abstrato da Paz Mundial, esse papo de Miss. Aliás, por falar em Miss, os homens estão também levando os cargos de Miss. Viva os homens! O poder masculino estamos levando, inclusive, competição de Miss. Eu vou deixar isso para lá. E aí, depois, o pessoal briga comigo quando eu falo que é melhor criar uma criança, um filho, na China do que na Holanda. É melhor criar uma criança na China do que na Holanda, pessoal. Não existem só essas duas opções, mas só jogando essa informação aí. Não vai ter paz, pessoal. Nem tão cedo. Pelo seguinte, A Rússia, ela não vai aceitar cair em uma situação semelhante à dos acordos de Minsk que foram costurados no final de... Entra em vigor início de 2015, né? Eles não vão aceitar cair nessa situação novamente porque os russos aprendem com a história, né? E os acordos de Minsk que serviram para treinar, recrutar, treinar e armar as forças armadas ucranianas para uma operação, para uma invasão do Dombás que foi impedida pela deflagração da Operação Militar Especial Russa na Ucrânia. É loucura, é delírio achar que a Rússia vai novamente congelar o conflito tal como ele se encontra numa pinha de hoje, numa pinha do momento atual. Para isso acontecer, só se houve um golpe de Estado secreto na Rússia e a gente não ficar sabendo. Os siloviques, os generais encostaram o Putin contra a parede, os oligarcas, encostaram o Putin contra a parede e convenceram ele abandonar a Ucrânia e aí ele amanhã acorda e fala em um cessar-fogo. Se isso acontecer, houve golpe de Estado na Rússia, mesmo que não seja visível. Houve um golpe secreto. Se não houve, enquanto não houver um golpe secreto, a Rússia nunca vai congelar esse conflito tal como ele simplesmente está agora. Não vai. Por quê? Por quê? Aprendendo com as lições dos acordos de Minsk e desse período de conflito entre 2014 e 2022 e aprendendo também lições básicas de geopolítica que finalmente a contra gosto a elite russa absorveu a Rússia só vai sentar para negociar a paz no momento em que objetivos básicos forem alcançados. O problema é o seguinte. A desmilitarização total da Ucrânia é um objetivo básico. Não é um objetivo máximo. O objetivo máximo é a anexação política de todo o território ucraniano. Isso aí a Rússia obviamente pode abrir mão. Agora, a desmilitarização total no território ucraniano, o que talvez passe sim pela realização de operações físicas de infantaria, artilharia, cavalaria em todo o território ucraniano, inclusive no oeste ucraniano, é difícil a Rússia abrir mão disso. Só se o Ocidente cessasse completamente a remessa de armas e aí a Rússia achasse que com ataques aéreos e ataques de mísseis de longo alcance fosse suficiente para eles resolverem o problema no oeste ucraniano. Eles não vão sair da Ucrânia sem desmilitarizar todo o país. Não vão. Bom, o que isso significa territorialmente? Eles não vão abandonar o território que já foi reintegrado. Eles vão fazer uma avaliação de conveniência e oportunidade de permitir que as populações de outras regiões ucranianas, especialmente as das regiões que fazem fronteira com a Rússia, caso elas entendam que querem reintegrar a Rússia. A Rússia vai permitir que elas votem nesse sentido e vai sustentar o resultado dessas votações. Então, isso vai acontecer. Porém, por essa questão da avaliação da conveniência, é possível que as elites russas consideram que nem todo território ucraniano possa receber esse tratamento e aí eles vão construir um buffer state entre as regiões novas da Rússia e o ocidente, a OTAN, o território da OTAN, Polônia, por exemplo, ou o que quer que seja. Mas esse buffer state, ainda assim, vai ser um buffer state que primeiro vai passar pela Operação Militar Especial para Desmilitarização etc. Estão entendendo? Eles não vão abrir mão disso. Porque senão seria perda de tempo. Porque se você não toma uma série de medidas, essas medidas incluem desmilitarização total, proibição de receber bases estrangeiras, bases da OTAN, mísseis da OTAN ou coisas do tipo. É óbvio que vai ser um governo pró-russo. Não existe a menor chance de não ser um governo pró-russo ou no mínimo um governo realmente neutro. E olha lá. Talvez de um desses partidos proibidos ao longo dos últimos anos. Então, assim, isso não está nem perto de acontecer. Então, não vai ter paz. E olha, eu vou dar o braço a torcer ao Lula reconhecer isso há algum tempo ou pouco tempo atrás. Ele falou que nenhuma das partes nesse conflito estava interessada em paz. Não estão mesmo. E não tem como, para a Rússia, não tem como estar interessada em paz nesse momento. Outra coisa, eu falei agora nesse buffer state, nesse estado tampão. Esse estado tampão não pode ter acesso ao mar. Porque um estado sem acesso ao mar é mais fácil dele não sair dos eixos de uma outra potência. Então, assim, sem acesso ao mar, essa pós-Ucrânia, nova Ucrânia, ou o que quer que seja, não vai poder romper o tratado que vai ser feito e vai ser assinado com a Rússia. Porque a Rússia faz isso e sufoca a economia desse pós-estado. Estão entendendo? Então, assim, porque também tem embilados por cima, aí pode querer fazer comércio. A Polônia vai ter que também tomar uma dose de realismo em relação a isso também eventualmente. Então, assim, Odessa vai fazer parte da Rússia. Isso nem está nem perto de acontecer. Então, não vai ter paz. Boa parte da lógica geopolítica desse conflito é o acesso da Rússia aos mares quentes, ou seja, ao fato de que a hegemonia no Mar Negro ou o controle dos melhores portos do Mar Negro permitem um acesso ao Mediterrâneo, Atlântico, Índico, até o Pacífico, depois se quiser, etc, etc. Essa é uma das lógicas geopolíticas desse conflito. Então, qualquer Estado pós-ucraniano vai ter o acesso ao Mar Negro completamente cortado, porque tomar o Mar Negro da Rússia em contrapartida é um dos projetos dos Estados Unidos, conforme o livro The Grand Chessboard do Zbigniew Brzezinski, que apenas está seguindo aí uma tradição já assentada pelo do Ralford Mackinder. Tanto que o projeto do Ralford Mackinder se baseava, por exemplo, além da independência da Ucrânia, na independência da região do Cáucaso, para até tomar aquela região ali, ali eu acho que é Rostov talvez, não sei se é Rostov ou se é Riazan, não, Riazan lá para o norte, para tomar aqueles oblastes chechenos, dagestanes, inguchétios, ossetas, etc., e também a parte russa étnica, um pouco mais para cima, retirar isso da Rússia, que foi o que o Ocidente tentou fazer nos anos 90, o Ocidente tentou fazer nos anos 90, isso era parte do blueprint, do manual do Brzezinski, em resposta para impedir isso, a Rússia precisa controlar toda aquela margem norte, os oblastes tártaros, incentivaram o separatismo tártaro, a Rússia precisa de toda aquela margem norte do Mar Negro, então assim, não está perto de acabar, não está nem perto, não está minimamente perto, as coisas podem acelerar pela possibilidade, pela hipótese de uma ofensiva russa em maior escala que pode acelerar esses processos, ainda assim, olha só, a Rússia vai precisar eventualmente, pode ser ano que vem, pode ser em dois anos, em três anos, a Rússia vai precisar engajar dois milhões de homens na operação militar especial, e ela também não está nem perto disso, por que dois milhões de homens? Porque ela precisa desses homens para ocupar território, ter defesas profundas, fazer efetivamente o combate antiterrorista, porque ela vai precisar fazer essa luta contra insurgente e antiterrorista por trás das suas linhas, vai precisar cuidar da logística, vai precisar estabelecer ali, enfim, fazer uma série de coisas que precisa de bastante gente para poder ser bem feito, para poder fazer sem erros, e a Rússia ainda não fez, ela tem 750 mil homens ali na fronteira, mas ela vai precisar fazer novas chamadas de recrutamento, que ainda não fez. E os Estados Unidos também não estão perto de desistir de utilizar a Ucrânia como escudo, por quê? Porque o objetivo Yankee é enfraquecer a Rússia, só que a Rússia não está sendo enfraquecida ainda, em alguma medida considerável. Então, os Estados Unidos não podem, eles não vão aceitar por enquanto, é claro que existe uma fadiga de guerra que vai se acumulando e que pode gerar resultados nas próximas eleições Yankees, mas, enquanto os Estados Unidos não forem realmente, enquanto não houver uma revela-volta por conta dessa fadiga de guerra, os Estados Unidos vão continuar mandando armas, incitando os outros países a mandarem armas e apoiarem a Ucrânia e também impedindo os elenks de negociar a paz, né? Porque a Rússia está conseguindo conduzir essa operação gastando o quê? 2, 3% do PIB empenhando uma fração das suas forças armadas a sua economia não foi impactada de maneira significativa, não houve colapso econômico, é claro que sempre há impacto, mas a economia russa está se virando muito bem, existe crescimento econômico, existe substituição de importações, o rublo se recuperou do primeiro golpe, a opinião pública não colapsou, a opinião pública é cada vez mais pró-guerra e pró-Putin, Putin está mais popular hoje do que ainda no início da Operação Militar Especial, então a popularidade dele está aumentando, a consolidação da opinião pública e da convicção do povo na guerra, na operação, está maior, está aumentando, o povo russo está sendo transformado nesse processo, né? E aí O que é isso?